Jesus Cristo é o Senhor Que caminhou sobre as águas do mar Tempestade fez parar e os pães e peixes multiplicou Ele curou o paralítico de Beresda Transformou água em vinho e a Lázaro ressuscitou Uma mulher estava enferma há doze anos Ultrapassando a multidão em suas vestes veio tocar Nesse momento Jesus Cristo reagiu Toque de fé pois a virtude então sentiu Na mesma hora a enfermidade da mulher saiu Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao pai a não ser por Jesus Ele é o amigo certo mesmo nas horas incertas Ele é nas trevas a luz Jesus Cristo é o Senhor, pede amor perante Deus Ele é o advogado que não perde a questão Jesus Cristo é água viva, Ele é o pão da vida Jesus Cristo é a salvação Jesus Cristo é o Senhor Que foi gerado pelo Espírito de Deus Do ventre da irmã Maria Em Belém Jesus nasceu Aos doze anos ensinou em Jerusalém Foi carpinteiro e fez o bem Seu ministério não retrocedeu Para salvar e redimir a humanidade Carregou a cruz pesada e no Calvário Jesus expirou Nem mesmo a morte a Jesus Cristo derrotou Não conseguiu atrapalhar seu grande amor Com muita glória Jesus Cristo ressuscitou Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao pai a não ser por Jesus Ele é o amigo certo mesmo nas horas incertas Ele é nas trevas a luz Jesus Cristo é o Senhor, pede amor perante Deus Ele é o advogado que não perde a questão Jesus Cristo é água viva, Ele é o pão da vida Jesus Cristo é a salvação Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao pai a não ser por Jesus Ele é o amigo certo mesmo nas horas incertas Ele é nas trevas a luz Ele é nas trevas a luz Jesus Cristo é o Senhor, pede amor perante Deus Ele é o advogado que não perde a questão Jesus Cristo é água viva, Ele é o pão da vida Jesus Cristo é a salvação Jesus Cristo é água viva, Ele é o pão da vida Jesus Cristo é a salvação Legenda Adriana Zanotto